Aí galera, o plano é o seguinte, Canalist vai estar com a peça Refres do Teatro do Tijuca Tênis Clube em julho, às sextas-feiras. Fica ligado. Dia 19 de julho, às 20 horas, diga e diga. E no dia 26 de julho também, às 20 horas. Olha, pra tu comprar o teu ingresso, é só aqui na descrição do vídeo. Pode curir esse bagulho aí mesmo que vai ser aula, hein. Então vem... Vem pro plano, vem pro plano. Qual foi, Nandinho? Um desejo, pô. Qual foi? Tá comendo o que aí? Eu não tô comendo nada não, pô. Tá mesmo, dá pra sentir o cheirinho, pô. Qual foi, Nandinho? Vai ficar ajudando o meu tiro agora? Não, pô. Dá comida, Nandinho. Comida? Não, não. É impressão sua, impressão sua. Impressiona quem? Esquece, né? Esquece o bagulho, esquece. Hum, pensei que fosse a comida da minha festa, pô. Comida da tua festa? Comida da tua festa, cara. Tu acha que vai ter... A comida da tua festa sendo feita pelas meninas lá do bufete, entendeu? Hum, lá vem tu com esse papo torto aí, né? Bagulho de bufete. Qual foi, Nandinho? Gente, o que você quer, hein? Hum... Vem aqui mesmo porque, como, tem uma boa pra nós, pô. Boa? É, pô. Que boa? O MC Tio Guedes, pô. Chamou ele pra participar de uma quadrilha, tá ligado? Eu lembrei logo do bonde. Tio Guedes falou isso? É, pô. Mas o Tio Guedes nem é do bagulho, pô. Tá maluco? O Tio Guedes não gosta das paradas. Hum... Que estranho, mano. Mas é, mano. Também achei meio mandado, tá ligado? Ué, mas tô dentro. Se o Tio Guedes falou, tô dentro. Aí só tem um probleminha pra gente ganhar um Caraminguel, tá ligado? Ó, eu não vou trabalhar de graça não, hein, Negresco? Não, não é de graça não, tá ligado, mano? O bagulho é pô, mano. Que pra ganhar um dinheiro aí a gente vai ter que dançar, né? Ué, que fabrici é essa, maluco? Hum, também achei estranho, né? Mas como? Hum, o chefe não vai gostar desse bagulho, não, hein? Hum, tô ciente, mano. Tô ciente. Pior de tudo que eu já dei o papo pro Tio Guedes, tá ligado? Que é que a gente ia topar pra participar do bagulho da quadrilha, hein? Se tu deu o papo, pega de volta. Porque eu não vou participar de bagulho nenhum, tá maluco, pô? Ah, qual é, Nandinho? Hum, colher é mulher do garfo, tô fora. Que isso, Nandinho? Como é que tu vai ficar de fora, pô? Do bagulho do cara, pô? Tio Guedes é nosso parelho, mané, pô. Irmão, isso aí já é problema seu, pô. Mas, Negresco, tá maluco, pô? Tu acha que eu vou... Eu sou flamenguista, tá pá? Tu acha que eu vou ficar me emprestando? Vai ficar rebolando meu popozão por aí igual maluco aí? Tá maluco, pô? Tu tá confundido de time, hein? Tu tá confundido de time. E isso, Nandinho, vai ficar de foda na festa regada do Together, mano? Festa regada? É, pô, funk nina, tá ligado? Vai ter vários bagulhos, vai ter caldo verde, vai ter paçoca, vai ter milho, vai ter cachorro-quente, vai ter canjeca e vários bagulhos, mano. Que isso? Negresco, vai ter tudo isso aí na festa do Together mesmo? Hum, vai mesmo, né? Vai ter pudizinho de inhame? Vai ter milho? Vai mesmo tudo. Então, cumpadinho, na moral, eu sou dançarino desde criança, moleque! Vai ser o aço, velho! Vai ser o aço, velho! Tu manda bem mesmo, Nandinho. É, mas descreva. Eu sou crítico de um favorzinho, não, a humildade mesmo, Nandinho. Qual? Porra, não tem como desenrolar com o Pratão, não, pra ele participar da quadrilha. Aí também tu vai querer que eu resolva todos os seus problemas, mas aí também não. Certo? Pô, Nandinho, é um anal, não, não. Aí você que vai ver o teu filho aí. É um anal de bagunça com o olheiro. Não, não, não. Nem que me deixe. Caralho, mano. Eu ia ter que falar com o Gigi com o Pratão. Hum, eu ia ter que desenrolar esse bagulho, Nandinho. Inclusive agora. Eu ia ter que falar com o vídeo, né? Que falo, cara. O que você fez isso? Olha. Vamos! Eu ia ter que falar aoômário. Vai de 90º textual. Se inscreve-se no favorиновário. Não vai te dar esse vídeo? Legenda por Sônia Ruberti